E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês rapaziada Hoje uma dica e um pedido pra vocês rapaziada, é o seguinte Se vocês querem participar do canal Bruno Clash, essa é a hora rapaziada Por que Bruno? Porque é o seguinte Antes nós tínhamos várias dificuldades pra vocês poderem conseguir me enviar um vídeo Ou me falar algo que vocês conseguiram identificar no jogo Ou mandar algum replay, algo do tipo Cara, hoje é muito mais fácil E eu vou ensinar pra vocês como eu vou receber esses vídeos de vocês Essas informações de coisas muito top que aconteceram E que às vezes vocês não sabem como mandar Manda mensagem nos comentários do vídeo, às vezes eu não consigo responder todo mundo E acaba que se perdendo aí o replay De repente você conseguindo gravar esse replay, você consegue me enviar Pra você poder gravar, eu vou deixar aqui na descrição um link de um vídeo do CJR Meu brother CJR, onde ele explica aí como você consegue gravar Utilizando aí o seu celular rapaziada E eu vou dizer agora pra vocês como vocês vão conseguir me enviar Depois que vocês fizeram essa gravação no seu celular Desse seu replay, do replay que você quer me enviar Ou do que aconteceu, um bug, um ataque muito louco Um replay da hora, uma coisa que você nunca viu no YouTube Alguma coisa que você quer me enviar Pra você poder ter esse vídeo no ar, no canal Bruno Clash Com a sua participação, onde eu vou mandar o salve pra você, etc Rapaziada, ficou muito fácil É o seguinte, vamos lá Eu vou mostrar pra vocês o seguinte Este é o site que você vai utilizar Pra mandar o seu vídeo pro canal Bruno Clash Ele é o site wetransfer.com Vai estar aqui aparecendo aqui embaixo na tela E vai estar aqui embaixo na descrição O link do site, facinho Pra você poder me enviar este vídeo Que você quer me mostrar algo, rapaziada Então é o seguinte, é muito simples Você pode enviar até 2 gigas 2 gigas de vídeo pra mim É muito simples, cara Vamos dar uma olhada aqui, ó São algumas etapas muito simples pra preencher E é o seguinte A primeira etapa é adicionar o ficheiro Ficheiro, vídeo Então adicione o seu vídeo Você vai clicar aqui Ele vai abrir uma pasta E nessa pasta você vai escolher o vídeo que você quer me mandar Eu vou colocar aqui um só pra vocês terem ideia de como funciona Clico aqui, ele vai pra lá Já tá aqui, ó Venha me conhecer Este é o vídeo que tá anexado Ele já debitou Esse vídeo tem 100 megas Então ele debitou Ainda posso colocar mais 1.300 1.300 1.300 Aqui de vídeos Pra poder me enviar Aqui no segundo item É o seu e-mail Pra quem você quer enviar O vídeo que você colocou ali em cima Você vai colocar aqui O e-mail Do canal Bruno Clash É Comercial Vai tá aqui embaixo também na descrição Vai tá aqui embaixo na tela também Comercial.brunoclash.gmail.com Coloca o meu e-mail aqui E aqui embaixo Onde tá o meu e-mail aqui Não vai ser meu e-mail Porque aqui não sou eu que vou mandar Aqui você vai colocar O seu e-mail Então são 3 etapas aí simples Primeiro Inclui o vídeo que você quer me enviar Segundo Você vai incluir o meu e-mail O e-mail do canal Bruno Clash Comercial.brunoclash.gmail.com E aqui no terceiro No terceira linha Você vai colocar o seu e-mail Na quarta linha Aqui ó A mensagem E nessa mensagem Você vai escrever aí Vou colocar aqui o meu mesmo e-mail Só pra constar E aqui você vai escrever O que se trata O vídeo que você tá me enviando Então você vai falar lá É Vídeo de um bug Das arqueiras Vai Por exemplo E aí você fala Se você quiser complementar Pode escrever o que você quiser lá É Acontece No minuto No minuto 1.30 Aí você coloca aqui embaixo Manda um salve Um salve Pro Edgar Do clã X Pronto Clicou em transferir Este vídeo Que você clicou ali Pra você me enviar Vai vir pra mim Automaticamente Na verdade Na hora que você clicar em transferir ali Ele vai ficar um tempo Processando este vídeo Vou colocar aqui só pra vocês verem Transferir Ele vai Ele tá a transferir Ele vai processar o vídeo E vai começar uma porcentagem E aí você tá vendo Zero por cento Quando ele completar o cem por cento Ele vai agradecer E vai falar O seu vídeo foi enviado Para o e-mail tal Com sucesso E é isso rapaziada Eu vou cancelar aqui Porque eu não preciso enviar Beleza Cancelei É muito simples rapaziada Então reprisando ali Pra vocês não perderem A ideia Primeiro clique aqui Coloca o vídeo Segundo O meu e-mail O e-mail do canal Bruno Clash Terceiro O e-mail O seu e-mail Seu e-mail E terceiro aqui O quarto item aqui Você vai descrever O que é o vídeo Por que você tá me enviando E aí você manda Uma mensagem Que você queira me mandar Rapaziada É simples Fazendo isso Eu vou receber este vídeo Aqui no meu e-mail E aí se for bacana Com certeza Eu vou trazer no canal E eu vou mandar um salve Para você É isso Simples e fácil Rapaziada Então se você curtiu Essa ideia Já clica no like Aqui embaixo Rapaziada Vamos estourar esse like Mil likes Por vocês poderem Trazer os vídeos Para o canal Bruno Clash E fazerem o canal Junto comigo E é isso aí rapaziada Se você é novo no canal Já participa do canal Já manda o seu vídeo E se inscreva no canal Para não perder mais nada Rapaziada Então é isso aí Um abraço Fui É isso aí É isso aí É isso aí É isso aí É isso aí